Música Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lidy Pink e hoje estou trazendo um vídeo de mesa posta que eu sei que vocês amam e será um vídeo super inovador e exclusivo aqui no canal que vão ser três mesas postas, uma de café da manhã, uma de almoço e uma de jantar todas montadas para um jantar de um casal, um jantar de duas pessoas e o motivo de eu estar trazendo essas mesas para vocês é que eu e meu esposo vamos comemorar nosso trio de datas especiais que é o nosso aniversário de namoro, noivado e casamento que são em três dias seguidos então nós começamos a namorar no dia 1º de maio noivamos no dia 30 de abril e casamos no dia 29 de abril então essas três datas são muito importantes para a gente e aqui em casa eu farei as celebrações desses momentos com refeições especiais entre eu e ele então para celebrar o namoro será um café da manhã que nós vamos ver a mesa montada hoje para celebrar o noivado será o almoço e para celebrar o casamento o jantar vou montar esse vídeo com as três propostas de mesas que eu idealizei e posteriormente no canal quando eu comemorar esses dias vocês vão ter a oportunidade de ver vídeos exclusivos sobre cada evento também com uma proposta de menu para almoço, jantar e café da manhã então se vocês querem conferir esse vídeo já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal ativem as notificações deixem o seu like e me sigam no instagram lá eu sou arroba lazylizepink e vamos lá e então pessoal o material já está todo separado aqui para essas três mesas utilizaremos cinco trilhos de mesa vocês vão entender porque apesar de ser apenas três mesas vamos utilizar esse branco rendado tem esse cinza com renda o vermelho que ele é estilo linho esse bege também estilo linho e esse outro branco com detalhes super lindos né guardanapos vamos utilizar preto, vermelho e branco as taças que serão utilizadas serão essa daqui ó que ela é um fumê com diamante teremos essa outra que é uma taça de champanhe essas taças transparentes três taças diferentes ó essa daqui essa outra essa daqui e também a taça verde bico de abacaxi e a taça vermelha bico de jaca lindas né aqui estão os talheres que temos aqui garfinhos de fundi temos esses talheres transparentes e também talheres dourados pratos brancos pratos de sobremesa com estampa de coqueiros que são esses pilhas de coqueiros e as xícaras do mesmo conjunto aqui porta guardanapos de coração porta guardanapos rosé e esses porta guardanapos que foram do nosso casamento ó feitos de courinho dourado com as nossas iniciais e o brasão do nosso casamento aqui como peças decorativas temos os corações vermelhos um vasinho branco com flores e também um trio de abacaxi no rosé gold além disso utilizaremos esses pratos de sobremesa em forma de rosa super lindos né que é uma cobertura especial no vidro e também o suplá rosé gold então está tudo separado e vamos começar essas montagens e aí Música E olha que legal pessoal, esses trilhos que eu tenho todos são da Kamikado coincidentemente e olha só que coisa linda. Quando a gente utiliza o trilho para uma mesa de duas pessoas é super legal porque ela delimita melhor o espaço que é só para duas pessoas e também forra de fora a fora, né? Na largura da mesa, que é ótimo porque fica parecendo que tem uma toalha de mesa, se fosse o jogo americano ficaria só um de um lado, outro de outro e o meio vazio. Então eu quis trazer essa proposta de mesas feitas com trilhos. Então temos esse vermelho, aqui será de café da manhã, olha só, com trilho cinza e aqui a de almoço com trilho bege. Só que tem agora um detalhe muito especial que eu vou mostrar para vocês. No trilho vermelho pessoal, eu decidi utilizar um dos trilhos rendados que eu tenho, que é esse aqui. Ele é da loja Rio Center, aqui em Natal. E ele vai ser utilizado para ser uma base de detalhe no trilho liso. Então eu achei que isso dá um toque, ó, todo especial. Olha que bonito que fica. As partes vazadas permitem ver o vermelho por baixo. Ele também é mais fininho, então sobra a lateral vermelha. E eu vou utilizar assim, dando um detalhe no trilho vermelho. E na mesa bege, eu também optei por fazer a mesma coisa. Eu também tenho um trilho, ó, com esse detalhe aqui. Vou passar por cima para ficar um detalhe especial. E olha o resultado, que fica maravilhoso. Então acabou que eu fiquei, ó, com os três trilhos com detalhes especiais. Vamos iniciar a montagem da nossa mesa de almoço. Para ela, eu escolhi estrear o meu suplá rosé gold. Olha que maravilhoso. A gente dá uma distância de mais ou menos 2,5 cm aqui da borda da mesa. E então, acima dele, colocamos o prato, que vai ser um prato branco. Aqui no canal tem um vídeo explicando todas as regrinhas para se usar o suplá. Para quem tem algum tipo de dúvida, vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, tá certo? E então, pessoal, vamos utilizar as nossas taças à direita. Vou colocar uma das taças aqui e a outra ao lado dela. Ficando dessa forma aqui. Olha só, as duas taças, ok? Então agora, vamos posicionar os talheres para uma refeição de almoço. Do lado esquerdo, colocamos o garfo. Do lado direito, colocamos a faca. E acima do prato, a colher de sobremesa com o cabo voltado para a direita. Então a nossa colher de sobremesa vem aqui. Deixa eu posicionar melhor a taça. E então, essa é a composição da mesa de almoço. Eu coloquei duas taças para ser uma para a água e outra para a bebida principal do almoço. Agora vamos para a nossa mesa de café da manhã. Para a mesa de café da manhã, nós utilizamos um pratinho de sobremesa. E acima dele, colocamos a nossa xícara. Então aí, o pires e a xícara. Com a alça da xícara voltada para o lado direito. A xícara, se vocês quiserem, pode ser posicionada aqui, ó, também à direita. Então, vai de acordo com o gosto e a preferência de vocês. Aqui no canal tem também uma videoaula sobre café da manhã com todas as regras. Para vocês posicionarem duas xícaras. Se quiserem utilizar copo, taça. Então, tem várias opções. E eu vou deixar também esse vídeo linkado aqui na descrição, certo? E então, pessoal, agora vamos colocar os nossos talheres. O garfo vai à esquerda. A faca vai à direita. Com essa parte aqui, ó, da serra, que é o fio da faca voltado para dentro. E à direita da faca, uma colher. Ficando dessa forma aqui. E também vamos utilizar a colher de chá aqui abaixo da alça da xícara. É dessa forma a posição, certo? E também vamos colocar duas taças. Eu vou colocar uma taça para suco e uma taça para água. Seria uma proposta de ter duas bebidas no café. Um suco e também uma bebida quente, que seria servida na xícara. Que pode ser um cappuccino, um café, chocolate quente ou até mesmo o chá também. Essa xícara é uma xícara de chá, que é a xícara grande, ok? Iniciaremos agora a montagem da nossa mesa de jantar. Bom, pessoal, para o jantar de comemoração do meu aniversário de casamento, eu escolhi um fundi a dois. Primeiro, porque a gente ama. E segundo, porque eu acho também super romântico. Então, para o fundi, não precisa utilizar um prato grande de refeição. A não ser que vocês prefiram. Mas como não vai ser servido uma refeição no prato, baixa um prato de sobremesa. E por esse motivo, eu escolhi esse prato lindíssimo de flor aqui. Maravilhoso, né? Se quiser montar uma mesa de jantar, pode utilizar a mesma montagem da mesa de almoço que eu fiz, que segue a mesma regrinha, certo? Além desse pratinho de sobremesa, eu vou colocar aqui alguns talheres. Vamos dizer que tem uma carne no fundi e a pessoa queira cortar a carne. Eu vou posicionar a faca. Ou que ela queira pegar algum dos acompanhamentos com o garfinho e colocar no próprio prato. Então, eu também vou utilizar o garfo. Então, temos aqui o garfo à esquerda e a faca à direita. Além disso, gente, eu também vou colocar o garfinho do fundi, né? Que é esse garfinho aqui. Então, para pegar os alimentos e poder molhar no molho. E também vou colocar uma colher, caso algum de nós queira pegar o molhinho de dentro do recipiente do fundi e jogar por cima de algum dos acompanhamentos. Então, também vou deixar uma colher de sobremesa. Então, estou utilizando talheres de sobremesa. E na mesa de café da manhã, também talheres de sobremesa, tá? Apenas na mesa de almoço que eu utilizei talheres principais. Agora, vamos colocar as taças. Eu escolhi uma taça para bebida vermelha, uma taça para água transparente e também, gente, deixa eu subir aqui a câmera para mostrar para vocês, e também decidi utilizar uma taça de champanhe, porque eu acho que o aniversário de casamento merece um brinde, né? Então, para servir uma espumante para a gente brindar a dois. Então, coloquei aqui atrás e fiz aí esse triozinho de taças, dessa forma aqui. Olha só. E agora, eu vou mostrar para vocês a proposta que eu escolhi para os guardanapos. Para a mesa do café da manhã, que os pratos têm detalhes em preto, eu escolhi um guardanapo preto e vou utilizar ele com o porta-guardanapo dourado do nosso casamento, que olha o destaque que dá o dourado no preto. Vai ficar lindo, né? Para a mesa de jantar, eu vou utilizar um guardanapo vermelho e, por fora dele, um guardanapo rendado branco, porque eu acho que a renda vai dar um detalhe aqui no vermelho e vai ficar muito parecido com o que eu fiz com o trilho de mesa, né? Então, vai ficar super legal. E o porta-guardanapo que eu vou utilizar é esse aqui de coração. Os guardanapos que eu tenho, tanto o vermelho quanto o preto, eles são da Etna. Esse aqui, com bico de renda, ele é da Alessandra Braga Mimos e Artes. Foi o guardanapo do meu casamento. E esse porta-guardanapo aqui é de uma loja daqui de Natal Rio Center, com esse coraçãozinho, muito fofo, né? Já para a mesa do almoço, que é o rosé gold, eu vou utilizar mais um guardanapo branco e esse porta-guardanapo aqui é super diferente da Etna, no rosé. E vou estrear também, nunca utilizei. E então, pessoal, os guardanapos podem ir do lado esquerdo do prato ou acima do prato. Nesse caso, como o prato é muito lindo, eu não quero cobrir a beleza dele, vou colocar o guardanapo à esquerda. No caso da mesa de café da manhã, que eu também coloquei a xícara acima do prato, também vou posicionar o guardanapo à esquerda. Já na mesa de almoço, eu decidi colocar acima do prato, dessa forma aqui. E agora, pessoal, que já montamos o lado direito da mesa, eu vou montar agora o lado esquerdo junto com vocês. Vamos lá? E agora, pessoal, que já montamos o lado esquerdo junto com vocês. Olha só agora, pessoal, mesa finalizada. Todos os lugares montados. E agora, eu vou colocar um adorno central em cada uma das mesas. E olha só o resultado final, que fofura que ficou, pessoal. Aqui nessa mesa, eu coloquei esses dois coraçõezinhos de madeira vazados, para ficar bem romântica com o vermelho. Aqui no meio, eu coloquei um vasinho com as plantinhas. E aqui, um trio de abacaxis no rosê. Então, eu escolhi peças combinando com a proposta de mesa que eu estava montando. E olha só, no dia oficial em que eu montar a mesa de jantar, não teremos nada daquilo, só isso daqui. E aqui no meio, eu vou colocar o fundi entre nós dois. Mas aí, os coraçõezinhos, eu deixo aqui ao lado da mesa, decorando na lateral, tá certo? Então, todas essas mesas, oficialmente, quando estiver com as comidas na mesa, vai mudar um pouquinho a formatação. E pode ser que eu mude de ideia de alguma coisa no dia. Mas, inicialmente, a proposta é essa. E é assim que eu estou pensando em fazer no grande dia de cada uma das nossas comemorações. comemorações. Então, pessoal, essa foi a minha proposta para um trio de mesas aí de café, almoço, jantar. Deixem aqui nos comentários qual foi a favorita de vocês. E também aguardem os próximos vídeos, que assim que tiver as nossas comemorações, vou filmar tudo para vocês e mostrar também uma proposta da mesa com o menu para cada uma dessas refeições. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem e até a próxima. Um grande beijo! E aí Tchau! 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 Tchau!